Bom dia com esse café da manhã maravilhoso, eu sei que já é boa tarde, mas, gente, ontem a gente ficou até tarde aqui, foi incrível, a gente, nossa, não tem nem palavras, não dá pra explicar, depois eu vou tentar explicar, mas olha esse café da manhã, tradicional, do Martins, eu tô com água na boca, a gente tá falando, babando quase, não teve como, mesmo que já era hora do almoço, mas eu falei, não, vou tomar meu café da manhã, e Martins preparou isso aqui lindamente, né Martins? Bom dia, te amo, também, ontem foi muito especial, não foi? Foi, 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 foi incrível, né? Foi transe até agora, nossa, cara, foi muito incrível, é o café clássico do Hotel Artugiar, é isso aí, é isso, depois eu volto aqui pra contar pra vocês o que que foi ontem, apesar de não ter como explicar, eu vou tentar, é isso, óbvio, esqueci de mostrar uma coisa, olha esse presente lindo que eu ganhei do meu amigo, do Israel, ele mandou fazer vários guardanapos aqui pra casa, com as minhas iniciais, olha que lindo, cara, que cuidado, que carinho, amigo, muito obrigado, viu? Eu amei, incrível, agora eu vou tomar um cafezinho da manhã, amei.